É isso aí rapaziada, mais uma etapa aí ó, segue o baile hoje, Peak Farm Hill, coisa linda, tava olhando aqui o lugar, acho importante observar, ver o que eu posso criar de ângulo, o que cada cantinho vai, sei lá, me proporcionar, às vezes tem aquela, às vezes tu cria um mood ali, enche de coisa, cara, é importante sim criar um mood board, ter uma referência, criar uma referência visual, mas mano, observa o lugar, chega, monta o setup, chega cedo pai, monta o setup, sem correria, tira uns 20 minutos pra dar uma andada, olha o lugar, vê de onde tá saindo a luz, Vamos ver o que vai rolar depois aqui, é nóis